O personagem da nossa série hoje é o 24º maior artilheiro da história do Cruzeiro, além de ser o maior artilheiro da história do Cruzeiro ainda em atividade no futebol. E ele é também o maior artilheiro da história do Cruzeiro no Brasileiro por pontos corridos com 33 gols. O cara que estamos falando é o Ellington Pereira do Nascimento, ou melhor, o Ellington Paulista, nascido no dia 22 de abril de 1983, no bairro da Moca, em São Paulo. O Ellington Paulista começou no futebol de salão, na escola, até chegar no futebol de campo. O Ellington Paulista chegou a trabalhar com cobranças, mas foi incentivado pelo seu próprio pai a largar o emprego para seguir seu sonho de ser jogador de futebol. Após a dispensada em alguns testes, foi chamado para jogar no Juventus. Após algumas partidas no Juventus, o Ellington Paulista passou pelo Mirasol e pelo Paraná Clube por empréstimo. Logo na sequência, ele retornou ao Juventus, onde ele disputou o Campeonato Paulista de 2006. Após se destacar no Paulistão de 2006, o Ellington foi emprestado ao Santos, onde ele fez a sua estreia em abril, na vitória sobre o Fortaleza por 2x0. Na passagem pelo Santos, o Ellington Paulista marcou 11 gols. Logo na sequência, foi negociado pelo Juventus ao Alaves da Espanha. Em 2007, na sua primeira passagem pela Europa, o Ellington fez inclusive gol contra o poderosíssimo Barcelona pela Copa do Rei em pleno Camp Nou, mas o Ellington não conseguiu se adaptar muito ao futebol espanhol. O jogador chegou a alegar que outros jogadores tinham muita mídia e menos qualidade do que ele. Então, em 2008, o Ellington acertou seu retorno ao Brasil. O Ellington Paulista acertou com o Botafogo por 4 anos. E foi lá que ele se destacou muito atuando pelo Botafogo, se tornou rapidamente um xodó do time carioca. Atuando pelo Botafogo, o Ellington conseguiu marcar 4 gols em um único jogo. Foi contra o Macaé na vitória do Botafogo por 7x0, válido pelo segundo turno do Campeonato Carioca. E após se destacar pelo Botafogo, o Ellington Paulista acertou a sua ida para o Cruzeiro em dezembro de 2008. Ele fez a sua estreia em janeiro no Clássico contra o Atlético Mineiro em um torneio de verão. Ainda em 2009, o Ellington Paulista foi artilheiro do Cruzeiro com 14 gols. E também em 2009, o Ellington Paulista formou dupla de ataque com o Kleber Gladiador. E juntos, eles marcaram 50 gols na temporada. O Ellington Paulista marcou 26 dos 50 gols. Chegaram à final da Libertadores daquele ano, perdendo a decisão para os estudiantes. No ano seguinte, em 2010, o Ellington Paulista seguiu marcando seus gols pelo Cruzeiro. Balançou a rede 26 vezes em 42 jogos. No ano seguinte, em 2011, ele foi emprestado ao Palmeiras. E o jogador acabou não tendo muita oportunidade no Clube Paulista. Acabou retornando para o Cruzeiro ainda em 2011. E em 2011, a gente sabe que o Cruzeiro enfrentou uma briga contra o rebaixamento. Até a última rodada do Brasileirão, quando enfrentou o Atlético Mineiro. para decidir a sua permanência na Série A. O Cruzeiro venceu a partida, venceu o Clássico por 6x1. E o Ellington Paulista marcou um dos gols da vitória do Cruzeiro. Essa que foi a maior goleada do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro. E a gente sabe que o Ellington Paulista ficou para sempre marcado, né? Por ter participado dessa goleada histórica. No ano de 2012, o Ellington foi artilheiro da equipe na temporada com 28 gols. O Ellington Paulista fechou então sua passagem pelo Cruzeiro com 75 gols marcados pelo maior de Minas. E a torcida do Cruzeiro tem um carinho enorme pelo Ellington Paulista, né? Pela sua dedicação que ele sempre teve. Um jogador de muita identificação com o clube. E a gente sempre fica na torcida pelo Ellington Paulista. O Ellington Paulista que costuma ser carrasco do rival, né? O Atlético Mineiro. E assim que encerrou a sua passagem pelo Cruzeiro, ele foi emprestado ao West Ham em 2013. Mas o jogador acabou sendo pouco utilizado pelo clube inglês. E acabou retornando ao Brasil ainda em 2013. Foi um empréstimo ao Criciúma. Empréstimo que fazia parte da negociação do Cruzeiro com o atacante Luca, que era do Criciúma na época. E em seu jogo de estreia pelo Criciúma, o Ellington Paulista marcou o seu primeiro gol pelo clube. Apesar de não ter impedido a derrota para o Atlético Mineiro. No final de 2013, o Ellington foi contratado pelo Internacional. Teve um bom começo no clube gaúcho, porém acabou ficando na reserva do Internacional. Atuando aí em 39 partidas e marcando 10 gols. No começo de 2015, ele foi contratado por empréstimo pelo Coritiba. E atuou em 22 jogos e por lá ele marcou 6 gols. Em julho de 2015, o atacante foi contratado pelo Fluminense até o final de 2017. Ele fez sua estreia contra o Grêmio pelo Brasileirão. Entrou na segunda etapa e deu assistência para o gol da vitória do Tricolor Carioca. Gol marcado pelo Marco Júnior. Fez seu primeiro gol pelo Fluminense contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Também pelo Brasileirão. No clube carioca, o Ellington Paulista não conseguiu boas atuações. E ele acabou sendo emprestado no ano seguinte para a Ponte Preta. Para jogar o Brasileirão, o clube paulista fez uma boa campanha. E terminou na oitava colocação do Brasileiro daquele ano. E no ano seguinte, em 2017, talvez um dos grandes momentos na carreira do Ellington Paulista como ser humano também, né? Ele foi emprestado para a Chapecoense após a tragédia que aconteceu no final de 2016. A Chape passava pelo processo de reconstrução do clube. E o Ellington Paulista foi chamado para defender a Chapecoense no seu ano de reconstrução. Ele, inclusive, foi o capitão da equipe em 2017. No final de 2017, o Ellington acertou sua ida em definitivo para a Chapecoense por duas temporadas. E ele segue até hoje defendendo o clube catarinense. Já foram mais de 20 gols marcados pela Chapecoense. E esse aí foi um pequeno resumo da carreira do Ellington Paulista, né? Um atacante artilheiro que passou pelo Cruzeiro e fez boas partidas, boas atuações. E a torcida tem uma grande identificação com ele. A gente já trouxe aqui a história de alguns jogadores, como a Rascaeta, Lucas Romero, Raniel. E a gente quer saber de você. Qual outro jogador você gostaria que a gente contasse aqui a história? Comenta aí que a gente vai trazer logo na sequência o jogador que for mais votado por vocês. Então, participa aí. Não esqueça de se inscrever no canal também, deixar o like que ajuda muito. E até a próxima. Falou! Falou! Falou!